Fala galerinha do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero comentar aqui umas novidades que eu acabei de ver na internet. O Jeep Compass eu achei bonito, já era e não mudou nada. Mudou um desenho sutil ali no farol e tal. Eu achei legal que ele vem finalmente com o CarPlay sem cabo e o carregamento de indução. Eu acho o Renegade mais alto do teto, mais bonito. Mas como eu já comentei em outros vídeos, o Compass tem aquela luz de cortesia. Eu gosto do conforto e tecnologia. Tem ali o porta-malas maior, o espaço traseiro. O teto eu acho mais pequeno. A porta eu acho que ela desce bem por aqui assim. A cabeça bate ali. Eu acho mais apertado, pode-se dizer. O Compass tem aquele apoio-abraço, tem a saída de ar traseira, tem a partida remota na chave. Se pegar a versão completa tem a frenagem automática, tem a tampa do porta-malas elétrica. Aí é 200 mil copos. Eu quero comentar só essa novidade aí que chegou o CarPlay, né? O indução eu acho que não tinha. Vamos ver como é que ficou. Eu vou colocar umas imagens pra vocês aí. Mas foi lá no Emílio Camanzi. Vocês pulam lá depois desse vídeo pra ver com a narração da Camila Camanzi, a filha dele. Você vai assistir bem melhor que aqui. E no Renegade chegou um reboque que agora é embutido aqui dentro. Não sei como é que é. Com certeza deve ser outro para-choque. Deve ser barato. É de plástico. Deve ser 200 e pouco. O engate é 1.600. Aí ele fica com a tomadinha aqui, ó. E esse ferro fica bem aqui. Você não vai perder o ângulo de saída. E eu vou colocar um dia. Já tenho vontade de tirar esse bicho que você perde muito ângulo. Eu quero colocar esses equipamentos pra vocês. Mas por enquanto eu não tô conseguindo nem lavar o carro, né? Pois é. 2021 ela comentou só isso. Comentou também no Compass que é o Moto Turbo Ponto Flex. No Renegade ela não comentou. E chegou o Wrangler também. Em resposta àquele Bronco que a Ford montou, né? A Ford voltou a fabricar. O Bronco é como se fosse o Troller. É um carrinho mais curto. Aí a Wrangler também fez esse carro aí menor. Não sei o que é que ele... Vai estar passando as imagens pra vocês aí. A partir de agora. Aí no final vocês correm lá no vídeo. Procura aí Emílio Camanzo que vai ter a... Ela vai narrar bem melhor que eu. E é isso aí, ó. O paraxá eu achei muito legal, ó. Não vai ficar nada aqui embaixo. O cara vai pegar... É tipo um recorte aqui, ó. Seria mais legal se esse aqui já tivesse preparado, né? Se ele já tivesse aqui uma grade pra arrancar. Pois é, ó. Aí ele vai ficar bem aqui assim, ó. A bolinha do engate. E o ferro vai ficar bem aqui assim, parafusado. Vocês vão ver aí. E é isso aí. Já tô ansioso pra... Pra fazer a revisão. Amanhã eu vou tirar todos as... Os porta-treco dele que tem. O chupeta, cabo. Tudo, tudo, tudo. Vai ficar só o manual. E o documento aqui no parasol. Amanhã eu tiro isso aí. Depois de meio-dia, ou terça, vou ver se lave. No lava-jato. Aí quarta pra quinta, já fica na espera. Ou pra eu ir. Ou pedir o Felipe pra ir. Tá aí. Já são quatro horas. Domingo. Hoje é o quê? Vinte e dois já. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Vinte e um ou vinte e dois. Vinte e dois. Vou tirar tudo. Suporte aqui debaixo do banco. Tá muito sujo. Vou tirar tudo. Um aviso aqui que eu nunca vi, ó. Bora ver o quê? A melhoria da qualidade do ar deve ser objeto de todos. Objetivo. Colabore seguindo corretamente as especificações cantidas no manual de uso e manutenção do veículo. Bom, galera, tá aí. Espero que tenham gostado. Vai lá no Instagram. Segue. Entra no grupo do WhatsApp. Compartilha esse vídeo pra ajudar nós. Deixa o like. Comenta, que é o principal. Sem seus comentários, eu já teria desanimado há muito tempo. Todo santo dia eu quero parar. Mas seus comentários têm reforçado aí mais e mais. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se encontra na próxima. Falou! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto